E aí galerinha, olha aí, aquele curral, o que vai acontecer mesmo? Todo esse trabalho que a gente está tendo para fazer aquele curral lá dentro, esses calos na mão aqui, tudo, dá trabalho porque é para cuidar dessas crianças aí, ó. Bonito, hein? Isso aí é o que? Bezerra raiada, fêmea? Aqui tem tudo, aqui tem vaca parida, aqui tem vaca padacria, aqui tem tudo. E o pessoal tem o hábito de falar que o Nelore, ele é bruto. E aí, o que você me fala com essa... Olha aqui, todo mundo pertinho. Não, mas eu acho que a turma fala porque é gente que não dá assistência no gado. Eu, por exemplo, dentro que eu vivo todo dia quase um mês com gado, aqui eu chego perto aqui, não tem problema não. É porque são Nelore, né? Se ele deixar de um mato alongado, ele fica bravo mesmo, qualquer animal, ele fica bravo no mato. Agora o meu gado aqui não, é bastante que eu mexo com o gado todo dia. Manso, né? Se eu chamar eles aqui, eles entram tudo no curral aqui, eu a pé. É, né? É, porque a gente é acostumado a mexer. O Nelore é o melhor gado que tem para mexer. Resumindo, é tratar com amor e carinho, né? Ah, sim. Porque nem os bichos gostam de ser bruto, né? É bastante mentalidade. Eu passo o meio do gado aqui, não tem perigo. É isso aí, pessoal. Então fica a dica. Trata o seu animal com carinho que eles se tornam um animal dócil. Tá bom? Valeu!